Ei chavoso, ela fala que me odeia mas quer se envolver comigo cachorro É o pé de sacanagem do jeitinho que elas gostam Tu tá com raiva de mim, não quis ficar com você Comigo é só um pet, tu quis se comprometer Se quiser ficar comigo é só um lance e tchau Se quiser ficar comigo é só um lance e tchau Tchau, tchau, vai, vai Então bota, bota, bota na minha chata Então bota, bota, bota na minha chata Então bota, 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 bota na minha chata Bota, 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 bota na minha chata Já faz o que produzir, mas não é disso Bota, bota, bota na minha chata Bota, bota, bota na minha chata Tu tá com raiva de mim, não quis ficar com você Comigo é só um pet, tu quis se comprometer Se quiser ficar comigo é só um lance e tchau Se quiser ficar comigo é só um lance e tchau Tchau, tchau, vai, vai Então bota, bota, bota na minha chata Então bota, 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 bota na minha chata Então bota, bota na minha chata E tá batata 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 bat Tchau, tchau.